E os aeroportos também estão recebendo atenção por causa do fluxo concentrado de passageiros em um curto período. Um plano de operações foi elaborado para que os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude cheguem ao Rio de Janeiro de forma tranquila, sem perder a fé. Religiosos e jovens de todos os cantos do mundo. Alguns aeroportos brasileiros se transformam em verdadeiros pontos de encontro da fé. É por isso que o governo federal lançou um plano de operações para a Jornada Mundial da Juventude. Entre os dias 15 de julho e 4 de agosto, quatro aeroportos brasileiros que recebem o maior número de voos internacionais com destino ao país, Congonhas e Guarulhos, aqui em São Paulo, e Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, vão receber um reforço médio de 58% no número de funcionários que trabalham nos órgãos federais, como Infraero, Anvisa, Vigiagro, Receita e Polícia Federal. A ideia é evitar filas e atrasos na chegada dos peregrinos que vêm para a Jornada Mundial da Juventude. São mais ou menos mais de 500 servidores que estão trabalhando em reforço aos servidores desses órgãos públicos. Então, sim, a gente trabalhou essa ideia de reforçar para que a gente possa atender melhor o passageiro. Aqui no aeroporto, falaram que tudo deu certo, tudo ótimo, passando pela Receita Federal, sem problemas. Então, tudo saiu bem. Johnny Rondon é venezuelano e espera a chegada de outros amigos que também vêm para a JMJ. Ele diz que a expectativa para o evento é grande e que a recepção na chegada ao país foi boa e o serviço de imigração foi rápido. O plano de operações prevê ainda redistribuição dos horários de voo, preparação de 17 aeroportos alternativos, que podem ser acionados em caso de emergência e mapeamento de vagas adicionais para o estacionamento de aeronaves em 30 aeroportos do país. O Centro de Comando e Controle Nacional, que já funcionou durante a Copa das Confederações, também vai ser utilizado. Dentro do nosso planejamento, nós tivemos a informação do perfil do passageiro que vem para esse evento. E eles utilizam muito o aeroporto para conforto, chegam de forma antecipada e exigem, de certa forma, serviços diferenciados que alguns aeroportos no mundo prestam. E a partir daí nós criamos uma zona específica para esse passageiro, que vai permanecer por um tempo maior dentro do aeroporto e que vai exigir alguns serviços adicionais, como acesso à internet, consumo de produtos, bebidas e lanches, enfim, área de conforto para que ele permaneça esse tempo adicional bem instalado. Aplausos Aplausos